Deus assim falava, queremos levar os seus filhos pra ser escrava E ela chorava, o que? Viúva sem nada, viúva sem nada O povo assim falava, deixa o povo adorar Mas, Deus ouviu ela chorando, então se comoveu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu uma viúva em busca dele dizer Pai, disse o profeta, você crê? Você crê? Deus já falou pra mim que vai te abençoar E vai mudar a história pra que de agora Nada mais fazia, porque o azeite vai modificar Até transformar, agora Seus filhos não serão escravos e você não vai De ter mais um centavo, porque sua casa Serão depósitos na feita do Senhor Pra coisa que faltava Viúva que chorava, você vai cantar Onde não guia nada, onde vai ter tudo Aqueles que compravam, agora vem pagar O povo que era frio, agora está teimando E o celeiro vazio está teimando Quem de mil são pretos, agora está feito Deus te abençoando Agora Agora Agora